Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideia, meu nome é Giovanni Eu sou o Felipe E estamos com mais uma receitinha pra vocês Essa semana vamos fazer uma receita muito prática, muito barata e muito gostosa E fácil e funcional E sem glúten, tá? É uma pizza de polenta É, a polenta nós vamos lá fazer com uma base e vai rechar em cima Assim, é inacreditável como é fácil Então na verdade, a base é a polenta e vocês recheiam da maneira que vocês quiserem Nós vamos dar algumas ideias, né? Mas fica a critério de vocês, cada um fazer da maneira que quiser Ah, e a polenta é de micro-ondas, é muito prática, muito facinho, tá bom? Vamos lá ver como ficou E para a massa da pizza, nós vamos precisar de Uma xícara de fubá Duas xícaras de água quente Uma xícara de água fria A gosto nós vamos colocar o sal rosa E a chia E aí para o recheio vocês vão escolher A cobertura, né? Para o recheio, né? Nós vamos colocar É... Molho vermelho Queijo branco Champignon Tomate Ovo cozido Aqui são dois ovos Atum Nós vamos fazer meio a meio, tá? E pimentão amarelo Cebola, tá? Mas aí fica a seu gosto do jeito que você vai rechear Nós vamos fazer dois recheios Vamos dar uma aula de preparo? Isso nós vamos fazer no micro-ondas, tá? Então nós vamos colocar primeiro O fubá A massa de polenta, lembrando A xícara de água fria Ó, nós vamos tirar no micro-ondas Porque é mais rápido Mas se você quiser fazer no foco Como está acostumado E é mais simples também, né, gente? É mais simples Vai sujar só isso aqui Mais nada Aí você vai misturar Misturou bem a primeira parte Três minutos no micro-ondas Potência máxima, tá? Depois Nós vamos colocar agora os temperos Então a gente vai colocar chia As duas colheres O sal rosa Aí você temperar pra outra coisa Fica a seu critério Nós vamos colocar só chia e sal rosa, né? É Coloca a água aqui As duas xícaras de água Aqui, mantinha Volta a misturar de novo E aí mistura tudo E nós vamos colocar novamente no micro-ondas Durante cinco minutos Cinco minutos depois Olha como ficou, tá? E aí, se você quiser fazer aqui mesmo Pode ser Só que você viu como ficou bem grossa a massa Então, pra dar mais Pra render, né? Pra render mais A gente vai colocar numa forma Uma outra forma A gente não tem forma redonda Então vai na retangular mesmo Dá certo Não precisa untar Não precisa fazer nada, tá? Se você quiser só a polenta Se você quiser, por exemplo, pra secar e fritar Ou assar Ou como você preferir A polenta em si já tá pronta Já tá pronta É que nós vamos usá-la de base Para a base da pizza A base da pizza Que é muito legal E mais saudável, né? Aí você começa a esticar assim, tá vendo? Nisso você já deixa o forno já pré-aquecendo E 180 graus, tá? Ó, tem um truque também agora Que é o seguinte Você pega assim Um pouco de água E você pode passar com a espátula Ou até mesmo com a mão Pra facilitar mais a... A massa, né? Pra facilitar a abertura da massa Nós vamos recheiar Fazer o recheio da massa Né? Esse aqui é um... Um molho com tomate pelado Molho vermelho, né? Ó, de molho antes que tá bom, né? A gente pode fazer de um sabor só, né? Ou fazer meio a meio Como a gente tá acostumado aqui em São Paulo, né? Aí você coloca o atum Esse atum aqui é atum light Não é com óleo É aquele é natural mesmo, tá? Nós pegamos o sólido, né? Aqui a gente tá colocando as cebolas Pra quem gosta Pra quem não gosta como eu Tira, né? Vai ter toda um... Uma conversa sobre a cebola aqui Mas a cebola vai ficar Agora nós estamos colocando os ovos Cozidos já Deixou tudo preparado já Só pra... Pra montar, né? Pra montagem E assim, é tão rápido Você vê que a poleta fica pronta em 7 minutos, né? Então assim, uma coisa que dá pra você chegar E fazer assim, muito rápido, né? A gente vai colocar o champignon aqui na... Na parte do atum Se você nunca comer um champignon com atum, experimente, viu? Um sabor muito especial E por último, a gente vai colocar o queijo Que nós vamos polvilhar em todo E se a gente ralou no ralo fino Esse que é um queijo branco, magro Zero gordura Mas você pode estar usando o queijo normal Mussarela Mussarela Massarela Se quiser Mussarela light também É que fica bom com esse, viu? A gente vai colocar um pouquinho de manjericão Manjericão é da horta do meu irmão Fresquinho, fresquinho Do irmão Henrique, tá? Porque tem dois irmãos É, do Henrique Obrigado, Henrique, pelo manjericão aí Fresquinho, manjericão lindo E vamos deixar de 15 a 20 minutos no forno Daqui a pouco a gente volta Gente, e após 15 minutos Olha como ficou a nossa pizza De polenta Sem glúten O queijo não derrete porque é um queijo magro, né? O que faz o queijo derreter é a gordura, né? Então ele tá... tá feito Mas não tá derretido porque não derrete, né? Mas tá uma delícia Vamos experimentar? Vamos cortar primeiro, né? O aroma tá maravilhoso Vemos até que fora hoje, né? É, ó Porque tá um dia bonito, né? Então não precisa nem de muita luz Hoje a luz é natural Vamos lá, ó Vou pegar um pedaço aqui, ó Um pedaço de jantar Olha que lindo que ele fica Não sai fácil, viu? Não mudou nada Olha que delícia Olha que delícia A fumacinha e tudo, ó E sai certinho da forma Não precisou untar Não precisou nada Super prático Vamos lá? Vamos lá Olha como ficou lindo Ó Um prato Outro prato Que lindo Ah, é importante dizer que assim Não tem glúten, né? Eu falei Você falou? Então tá falado Não tem glúten Não tem glúten Tem milho, né? Calma aí, calma aí Espera aí Vou cortar um pedaço aqui Facinha de cortar Né? Vamos lá Hum 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 Essa pizza é muito boa Ela é leve As crianças vão gostar Ela é super fácil de cortar Super fácil de fazer Rápido Rápido de fazer Você viu como foi? Só colocar lá polenta, água Tá bom Barato, né? Porque assim Tem gente pra fazer a massa Difícil Tem que ter um pouquinho de habilidade Essa não tem habilidade nenhuma Você mistura Ponto, tá feito E é funcional, né? É maravilhoso, né? Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um vídeo Uma dica muito legal, tá? Muito obrigado Mais uma vez Por vocês estarem assistindo Estarem se inscrevendo Nossos inscritos maravilhosos Né? Obrigado também Por estarem comentando, né? Cada semana tem mais comentários Mais interação As pessoas que estão sempre nos acompanhando aí Muito obrigado Um beijo enorme pra vocês Não deixa discutir Curtir Curtir E quem não é inscrito Se inscreva Se inscreva Gente, ó Vai aparecer entre a gente aqui Uma foto nossa Você clica em cima No celular Ou no PC Onde você estiver É só colocar a sua senha Do Gmail Ou do Hotmail Muito simples É gratuito Ele fala login e senha É isso que eu loguei em senha E você está inscrito Recebe os nossos vídeos assim E também coloca o sininho Que aí você recebe Assim que a gente mandar a mensagem Vocês já recebem os nossos vídeos também Onde está escrito Coloca lá o sininho pra receber Tem gente que é inscrito E tem a notificação ativada Assim, a gente posta o vídeo E não dá dois minutos Tem gente que já assistiu Então, ou seja É muito mais rápido, tá? Tá bom? Agora sim Agora sim um beijo Um beijo no meu coração Tchau, até mais Tchau